Bom dia, tarde e noite. Estamos aqui por o vídeo da Laninha, que vai ser agora sempre na quarta e no sábado. Aqui é 15 dias, estendido, Laninha, 15 dias, estendido, 15 dias e Laninha. E também aqui os nossos canais parceiros. O Veja o Mar, o Peter, que atualiza segunda, quarta e sexta. O Marcou, que é Floripa, Tempo e Dinheiro Brasil. Sou agro Paraná, Pense Jornal Jaraguá do Sul, clicando aqui, vem aqui São Joaquim Online, Notícias da Serra. Então se inscreva, acione a notificação para acompanhar o canal. Vamos aqui com o patrocínio da Segna, seu GPS agrícola, uma ferramenta importante para o homem do campo. E quem for comprar e disser que viu através da propaganda aqui do Canal do Tempo, vai ganhar direito a um desconto. Então aproveitem bastante, pessoal, aqui e comprem Segna, GPS agrícola, catarinense, brasileira de atuação na América Latina. Então vamos aqui na Laninha. Continua com a água quente aqui. Não muda, sempre na faixa de 18 aqui. Aqui caiu um pouquinho, 28, antes era 29. E aqui vai entrando cada vez mais a corrente das Malvinas, que é normal nessa Equadoria. Então já está com água fria aqui no Atlântico Sul e aqui bem gelada. Mas é época agora. Aqui o Atlântico, a Laninha, continua bem desenvolvida. Na costa do polo predomina as águas mais frias. E aqui na nossa região nós temos o que? Uma grande extensão de água mais fria no Atlântico, em frente ao Brasil, entre o Sudeste, o Sul e também aqui no litoral da Argentina. Então predomina já mais águas frias do que quente. E no Nordeste vai ficando normal, um pouquinho mais quente, principalmente aqui, mais na parte, vamos dizer assim, central do litoral, indo para o Norte e do Nordeste. Isso tem ajudado ali as pancadas, um dos auxílios, não foi só isso. Aqui nós temos o Nino 1 e 2, bem baixo, 1,7 e abaixo do normal e vem se mantendo nesse patamar bem abaixo do padrão há muitos meses. Deu aquele pico ali em março e depois caiu e veio e ficou agora aqui desde abril até junho, já vai fazer um, dois, praticamente dois meses e pouco de temperatura bem baixa. E o Nino 3 e 4 está aqui, está com 0,5, a laninha está começando a perder força, como o modelo indicava. Abriu aqui nesse período, foi o Nino mais forte já registrado, mais do que 88, ficou 1,2 ou 1,22 negativo, em 88 foi um pouquinho mais. Então, foi uma laninha extremamente forte, comparando com a laninha de 88 em termos de Nino 3 e 4. Só que foi no outono, hein, quando normalmente ele não ganha força. Então, está agora enfraquecendo exatamente como o modelo da Nua coloca, onde ele vai ficar aqui próximo de 0, um pouco acima, um pouco abaixo, depois volta a cair de novo. A gente vê isso agora, ó. Primeiro aqui o dado real, dia 2 de junho, bastante água fria em profundidade, aqui na faixa dos 100 metros, até um pouco mais. Mantém essa água quente, já vai fazer meses que ela está aqui paradinha, um pouco de água fria aqui e vai manter aqui, ó. Continua aflorando a água fria, principalmente no Nino 1 e 2 e no Nino 3 e 4. Fica com uma condição de, vamos dizer assim, de água, assim, mais para fria, mas não tão forte. É principalmente aqui no Nino 1 e 2. E aqui a projeção, ó. Em abril manteve certinho, em maio tem água quente aqui, água fria, continua ainda forte. Aqui em junho nós temos água mais um pouquinho fria. Ele até deu uma intensificada, ele praticamente sumia. Apareceu aqui em julho, apareceu um pouco mais em agosto, ele ganhou um pouquinho de força em relação ao que estava indicando na rodada passada. Aqui em setembro vai ganhando força, ganha força em outubro, novembro. Aumentou um pouquinho em dezembro, manteve sem nada em janeiro e em fevereiro. Querendo ainda, não dá para dizer se vamos ou não vamos ter o Nino. Por enquanto não, por enquanto está indicando o quê? Que a laninha acaba ali no decorrer de janeiro ou fevereiro e 2023 começa com uma situação mais neutra. Pelo menos sem indicativo de laninha por enquanto. No decorrer do julho, agosto, junho, julho, agosto, auge do inverno aqui, ó. Antes estava zerado, agora tem uma leve, uma leve, vamos dizer assim, um neutro, quase laninha persistindo aqui nesse trimestre. Então nós estamos o quê? Situação pode dizer que laninha, porque tem água fria aqui, água fria aqui, só um pouquinho, só assim, vamos dizer assim, burocraticamente nessa região que não está. Mas na prática vamos continuar com a laninha aqui no Pacífico, aqui um pouco mais quente no Nordeste e um pouco mais frio aqui no Sul. Mantenha aquele quadro, chuvas mais intensas e eventuais no Nordeste, chuva irregular aqui no Sul, momentos de muita e vai em períodos mais longos de pouca chuva. E o frio subindo com mais intensidade. Quando chega a final de inverno, primavera, nós temos o quê? A volta da laninha de maneira mais clássica de novo. Ou seja, volta a esfriar em todo o Oceano Pacífico, aqui ainda fica neutro, aqui fica com condições de temperatura um pouquinho acima, e aqui mais ou menos neutro, um pouco abaixo, um pouco acima. Então, mantém o quê? A irregularidade. Então, poderemos ter algum problema ou na saída do inverno ou na primavera. Mas eu acredito que, historicamente, sempre temos problemas com chuva durante a primavera. É muito difícil você ter um mês de outubro aqui no Sul do Brasil sem que não tenha problema com chuva. Então, talvez nós tenhamos um período de pouca chuva agora entre meados de junho, julho e agosto e parte de setembro, e depois volta de novo até um período chuvoso para depois secar de novo. Seguindo a climatologia, só que mais acentuado para a parte de pouca chuva, e concentrando, talvez, períodos de muita chuva num período não muito longo. Setembro, outubro, novembro, continua com a laninha, até ganhou um pouquinho mais de força em relação à rodada passada. Mais neutro aqui, um pouquinho de nada aquecimento, e mais neutro aqui no Sul. Pode ser que o quê? Antecipe a estação chuvosa na parte oeste do Nordeste, Mato Piba, a parte, talvez, de Goiás, atrasa um pouco na região ali do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, atrasa um pouco. Aqui no Sul, bem irregular a chuva durante a primavera, momentos de muita, momentos de pouca. Talvez uma área tenha problema com excesso, outra área com menos. Vai ser bem bagunçado o regime de chuva aqui no Sul. Obviamente, como nós vamos ter massas de ar frio com mais intensidade, temporais, assim, mais fortes, provavelmente, entre agosto e setembro, outubro, vamos ter problema com granizo, é um problema sério aqui, principalmente para fruticultura, pessoal do fumo, as lavouras em geral. Se tiver condições de fazer seguro, seria o ideal, principalmente a fruticultura. E frio tardio. E aqui, novembro, dezembro, janeiro, ele aumentou um pouquinho. Ele está mantendo, principalmente isso aqui, principalmente dezembro. Então, final do ano, comecinho em 2023, ainda tem condição de laninha ou comportamento de laninha. E aí, quando chega aqui, no último trimestre, que é o quê? Que é aqui, ó, que é dezembro, janeiro e fevereiro, nós temos praticamente uma situação de neutralidade, querendo começar a aparecer umas manchinhas de água quente. Mas, por enquanto, 2023 começa mais neutro. Um neutro nem frio nem quinto, neutro mesmo. Então, essa segunda parte, 2022, nós vamos ter a chuva bem regular, períodos longos sem, períodos curtos de muita chuva. Talvez a primavera tenha momentos de excesso e momentos de falta de chuva. E o principal problema, o frio. Esse está com força, o inverno começou cedo esse ano. Nós estamos indo para o miolo do inverno agora. Esse mês de junho, pelo visto, vai ser bem frio também. Bem, provavelmente, entre julho e agosto, algum veranico vai ter que ter. É muito difícil ter frio direto. E isso pode ser o perigo para as fruteiras de clima temperado brotarem um pouco mais cedo. E as geadas que poderão vir com mais intensidade que o normal, entre a segunda parte de agosto, setembro e outubro. Então, o pessoal dos cereais de inverno vão ter que trabalhar com risco de geada durante todo o percurso. Mesmo aqueles que vão plantar mais tarde, lá por final de setembro, outubro, não dá para escapar. Região do Guarapuava, Palmas, Vacaria, Campos Novos e Lagoa Vermelha. São as áreas mais frias onde pode ter algum problema. Na fruticultura, geadas começam a incomodar em agosto, nas variedades mais precoces. Em agosto e setembro, na maioria, e entre final de setembro e outubro, na maçã e as variedades mais tardias de uva. Principalmente aqui na nossa região, onde deve incomodar aqui, pelo visto, até começo de dezembro. Esse ano vai ser outro ano que vai dar geada meio direto. Só para o pessoal ter uma curiosidade, de 2019, abril de 2019 até hoje, só o mês de dezembro de 2020 não teve geada aqui no topo da serra. São mais de 36, 37 meses onde só um não teve. Então, pelo visto, vai continuar essa sequência ainda. O pessoal vai ter que ter o quê? Muito combate às geadas, geadas longas, seguro contra granizo, principalmente na fruticultura, é importante. O pessoal do fumo vai enfrentar problemas com frio e com granizo, que infelizmente faz parte. O pessoal da uva também vai ter que estar tudo tinindo no combate à geada entre agosto e setembro. É um ano problemático. Poda tem que ser o mais tarde possível para quem vai fazer. fazer quebra de dormência, não fazer tudo de uma vez, fazer escalonado. Para quê? Para não jogar a concentração da florada numa época de muito frio, de muita chuva ou pouca chuva. Daqui a pouco está muito frio, a beira não trabalha, principalmente na maçã. Então, bastante cautela. Conversem bastante com o seu técnico para ver o que dá para fazer para tentar minimizar problemas de frio na hora errada, excesso ou falta de umidade na hora errada. Esses são dois problemas. E a parte da poda. E no plantio também, do verão, se der para escalonar melhor. Porque pode enfrentar algumas geadas tardias aqui entre agosto e setembro, que podem atrapalhar para quem quiser plantar mais cedo. É um problema. No Paraguai, pode ser que se setembro seguir no ritmo normal, eles conseguem até escalonar. Mas pode setembro acabar vindo um excesso de chuva na segunda quinzena de setembro ou outubro, que acabe atrapalhando um pouco o plantio deles de verão. Mas isso a gente vai acompanhando à medida que vai se aproximando da época. No Mato Grosso, a chuva pode atrasar um pouquinho. Depois deve regularizar. E na parte do Nordeste, deve também, talvez antecipe ali na região do Oeste da Bahia, o Mato Piba, o Tocantins, o Goiás, pode antecipar um pouco como foi parecido com o ano passado. No Sudeste, atrasa, mas depois fica irregular. Hora de mais, hora de menos. É um ano novamente complicado em função da situação de laninha que deve prosseguir até o final do ano. O ano que vem, provavelmente, começa entre fim de laninha ou neutro. Se isso acontecer, os resultados de comportamento de laninha deve prosseguir, pelo menos, até o início, final da safra. Aí pode ser o problema, talvez, excesso de umidade lá na frente. Aqui, é condição de geada no domingo. Olha aqui, pode pegar a geada em algumas áreas do Mato Grosso do Sul, várias áreas aqui do Paraguai, do milho e safrinha, várias áreas do Paraná, alguns pontos aqui de São Paulo. Esse cinza é onde a geada pode ser muito forte. Esse azul aqui é onde a geada tem condições de ser moderada forte, principalmente nas baixadas. Pega o Mato Grosso do Sul, grande par do Paraguai e uma era imensa aqui, temperaturas muito baixas. Grande par das lavouras do milho e safrinha no Paraná podem oscilar entre dois negativo e um positivo. Então, muitas lavouras poderão ter danos. Isso no amanhecer de domingo. Já no sábado, mais aqui, no sábado, mais nessa faixa. No domingo, se estende. Na segunda-feira, nós teremos aqui, todas essas áreas em azul, risco de geada fraca, moderada, forte e pontualmente. Algumas áreas aqui do Mato Grosso do Sul, de maneira isolada, alguns vão ter problemas, outros não. Grande par do Paraná, aqui, geada moderada forte, aqui na região próxima ao Morão, a Palotina. Aqui na região próxima ao Maringá, na área aqui de Campo Morão. Toda essa região aqui, geada forte, aqui também, nessa parte de São Paulo, toda essa parte aqui, a área do café aqui, um pedaço. E aqui, na região de Varginha, pode ter geada forte no amanhecer de segunda-feira. E aqui, na terça-feira, aumenta a área de geada na área de Varginha, no sul de Minas. Pode ter geada com problema no dia, na terça-feira que vem. E ainda alguma geada isolada aqui nessa parte do Paraná. Alguns pontinhos aqui, alguns pontinhos aqui no Mato Grosso do Sul, sul da região de Jataí, em Goiás. Aqui no Cerrado Mineiro, pequeníssima chance de geada pontual em alguma área de café. Mas, principalmente aqui, no sul de Minas, poderemos ter problemas com geada nessa região. E vamos aqui, não deixe de acompanhar o nosso canal, se inscrever, acionar a notificação. Aqui estão os diversos vídeos. Que nem eu disse, segunda-feira tem 15 dias, estendidos, laninha, 15 dias, estendido, 15 dias e laninha. E o Peter, segunda, quarta e sexta. Então, não deixe de se inscrever, notificação, acompanhar os diversos vídeos e os nossos canais parceiros também. Voltamos amanhã com a previsão de 15 dias. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Então, vamos lá.